Olá galera do YouTube, Chef Fabio com mais vídeo do canal Estou aqui no Estação São Caetano, do Guto Vamos fazer aqui, vou mostrar para vocês como afiar a faca Essa faca é uma faca que eu acho muito boa para trabalhar E custa muito barato essa faca aqui Ela é uma marca original, para abrir salmão, para abrir peixe em geral Cortar cebolinha, um trabalho pesado, ela é boa Agora tem um pequeno detalhe nela, né? Aqui tem uma pedra aqui muito boa, essa pedra aqui, ó Da Tramontina, tá vendo? Aqui tem um lado, ó, 400 e o lado 1000 O meu é o lado mais fininho, o 400 é o mais grosso Então para afiar essa faca, esse lado é o 400 Vamos virar aqui, ó, né? Apoiou bem aqui, que aqui é um derrapante para não derrapar a faca, tá vendo? Para você afiar de boa, sem riscos E aqui o ideal é você folhar a pedra para afiar, certo? E, ó, o fio dela, para ela ficar mais resistente Para não amassar o fio, não quebrar o fio dela Você afia ela um pouquinho que nada Para o fio ficar mais grossinho Não ficar aquele fio bem fino, sabe? Ó, aí você vai aqui, ó Da ponta até o final, ó Ó, ó Para comer a pedra por igual Tá vendo, ó Ó Com esse movimento, ó Beleza? Ó E aqui vai, ó Usar a pedra por igual, ó E um pouquinho inclinada para o fio ficar resistente Se você afiar muito deitada ela Vai ficar o fio muito fininho Se você bater qualquer coisa, não vai quebrar Qualquer ossinho de peixe vai entortar ela Beleza? Ela já está afiadinha já, essa pedra E ela já está afiadinha A faca, né? Só queria mostrar mesmo a vocês como é que afia essas facas Para não ficar fraquinha Beleza? Agora eu vou mostrar agora Como afia a... Global Vamos lá, vira para o outro lado Encaixou aqui bem Ó Encaixou bem Aí você vai Dar uma aguazinha para Umedecer a pedra bem Ela já está umedejada mesmo E aqui, ó Ó como é que é esse fio nessa faca Esse fio é assim, ó Chanfrado de um lado só Faca para a destra Tem para canhoto e para a destra essa faca Faca para sashimi da marca Global Faca muito boa para sashimi Ela ficou na gaveta há muito tempo Com outras facas Sem uso E bateu, ó Quebrou o fio dela Mas eu estou arrumando aqui aos pouquinhos Até chegar lá, beleza? Ó Sempre reto esse fio, ó Olha só A inclinação Você tem que apoiar bem essa lâmina Certo? Retinha Ó Esse fio reto aqui, ó Certo, ó Da curva para cá sempre reto Você não pode nem dobrar Nem deitar mais E aqui deitadinha, está vendo? Aqui para dar o acabamento da rebarba Deitadinha, está vendo? E aqui essa inclinação Está vendo? Essa inclinação reta aqui, ó Filma aqui, meu Baixa aqui a câmera Ó Aqui é uma Você apoia sempre assim Ó, ó, ó Ó Para manter Essa Essa Sem curvinha no fio, certo? Então vamos lá Ó Deitou aqui e vai, ó Até lá e volta, ó Para não ficar aquela barriga na pedra, sabe? E nem a faca ficar também com a barriga, ó Sempre da ponta Ao pé, ó Ó Está vendo, ó? Ó Usando a pedra inteira e o fio da faca inteiro Sempre Está vendo, ó? Aí aqui depois Ela deitadinha Só para tirar a rebarba E aqui, ó Vai Se volta Está vendo, ó Esse movimento A pedra inteira e no fio inteiro Para não entortar nem a faca nem a pedra Certo? E é só isso mesmo, galera Ó Vamos ver se ficou boa a pedra, né? Ó 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 Pronto, pessoal Era só isso mesmo Eu queria mostrar para vocês Ó O meu fio a faca E tem umas facas dessa aqui de sashimi Mais barata Da mundial Muito barata Essas facas Essa aqui custa muito caro Se tiver 2.500 reais Se tiver 3.000 Da global De sashimi Essa aqui é baratinho Tem umas facas também Que é caro Muito caro também Para Faca assim Bebazona Que é faca de 3.000 reais Mas usa uma saca Que é baratinho E é Perfeita Dá o mesmo resultado Certo? E é isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Inscreva-se no canal É para dar aquela força Beleza? Até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado